E a partir de hoje nós vamos conferir como estão os preparativos para o Carnaval das Escolas de Samba de Joaçaba. Vamos iniciar com Acadêmicos do Grande Vale. Roda o VT. Restam poucos dias para o Carnaval e nós estamos agora na Escola de Samba Acadêmicos do Grande Vale para saber tudo como estão os preparativos, como a escola vem para a Avenida. E a gente vai te mostrar agora como está então esse clima de Carnaval aqui na escola. Está quase tudo pronto. Dá uma olhada, gente, o que o pessoal já preparou para a gente, hein? Vem comigo! Aqui está a parte da bateria montada. Tem a porta-bateria, a Mestre Sala, as madrinhas do Carnaval também. E eu vou conversar agora com uma das madrinhas em especial que está aqui na escola desde o início já. A Sayonara vai contar para a gente sobre a preparação dela para o Carnaval. Então, está no clima, já tudo pronto para entrar na Avenida? Já, já está tudo pronto, aguardando o ensaio geral para depois entrar na Avenida. Todos os ensaios, essa animação geral? Todos. Até antes dos ensaios já estava com a porta toda. Agora conta para a gente sobre a tua fantasia, como que você vai estar na Avenida. Olha, a minha fantasia, ela é fúria cabocla. É uma fantasia... vocês vão ter que ver na hora. Não podemos falar tudo, né? Vamos deixar um pouquinho para o dia do destino. Qual que é o segredinho aí da madrinha de bateria para aguentar tanto tempo na Avenida, tanto tempo sambando? Tem que respirar Carnaval mesmo. Tem que nascer, gostar do Carnaval, se dedicar para a escola. E eu conto com todo mundo para vir assistir o Carnaval. Principalmente os acadêmicos, que é a primeira escola a desfilar no sábado. Samba no pé tem bastante? Bastante. E o que dá realmente a motivação para essa galera toda entrar na Avenida e fazer bonito é o samba enredo da escola. E eu estou aqui agora com os intérpretes, então, desse samba, que comigo está o Rafael, o Digão e também o Daniel. E Rafael, converso contigo, então, conta para a gente como vem o samba da escola esse ano. Boa tarde, Vermais. Boa tarde, Mônica. Acadêmicos do Grande Vale, você não vai falar sobre nossa própria história, né? Nada melhor do que para motivar a nossa escola, contar um pouco da nossa história, como foi a nossa trajetória ao longo desses anos que estamos aí vindo para competir mais um ano. Creio que na Avenida isso dará mais emoção, mais energia. Vamos mostrar um pouquinho, Mônica? É nosso sonho, nossa paixão, é isso? Com certeza, é isso que a gente vai mostrar na Avenida, Academia. Vamos conferir um pouquinho, então, de antemão, já. Segura, Daniel! Vem, vem, vem! Segura, Academia, Vermais! E quando o sonho invade a alma, é inspiração, é por emoção. Na Avenida uma canção, em vermelho e branco, é nosso, e bate forte no coração. E se você acha que acabou, saiba que não acabou não, viu? Agora a gente vai para um outro barracão para tentar descobrir aí alguns segredinhos de como estão as fantasias e como vêm os carros alegóricos que normalmente você só vê na Avenida. Nasci nesse chão iluminado, no caboclo contestado, a miscigenação, toda a bênção de Nossa Senhora, Trazei meu caminho com devoção, meu destino trilhei, meu sonho abracei. No Barracão das Fantasias, tudo está praticamente pronto. Aqui foram confeccionadas 1.200 roupas. Os estilos são os mais variados, muitas cores, plumas e, claro, muita criatividade. Esta, por exemplo, é uma das mais especiais. Então, Luiz, essa é a composição de um dos carros. Isso, essa fantasia em torno de 15 para compor um dos lados do carro. Só uma composição mesmo. E se assim é a composição, imagina o destaque principal. Dá para contar alguma coisa? Isso é uma surpresa para a Avenida, né? Mas a escola vem linda, com certeza. Acadêmicos do Grande Vale vai ser a primeira escola a entrar na Avenida no sábado à noite. Em função disso, o clima por aqui é de desafio e a missão é surpreender o público. Agora, o desafio de ser a primeira escola a entrar na Avenida sempre causa aquela primeira impressão, né? Vocês estão pensando nisso também? É, isso é um dos pontos que a gente bate todos os dias, né? Até por ser a primeira escola, toda aquela coisa de som na Avenida, teste, é teste para tudo, né? De repente, também, avaliação do jurado. De repente, será que ele pode dar uma nota 10 sem saber o que ele vai ver depois? Então, é uma série de coisas que é importante no carnaval e que a gente se preocupa muito, né? E é neste barracão que ficam os carros alegóricos do Acadêmicos do Grande Vale. Eles vão entrar na Avenida com quatro, um completamente diferente do outro. E aqui comigo está o Jorge, que é o carnavalesco da escola, então. E eu quero chamar a atenção para alguns detalhes, porque esses carros são muito coloridos. E os detalhes, gente, realmente impressionam. Tudo isso é pensado anteriormente para que fique realmente tudo perfeito. É, com certeza, né? É um projeto que a gente faz no início do ano para tentar repassar na Avenida, plasticamente, o que foi a proposta que a gente pretendeu escrever. Qual que vai ser a mensagem que esses carros vão passar na Avenida, então? É, na verdade, a escola vai falar sobre a própria história, né? A luta e a garra de se construir uma escola de samba. Então, o nome do enredo vai ser Acadêmicos, Nosso Sonho e Nossa Paixão. O sonho que foi construir uma escola e essa paixão que gerou todo esse trabalho, toda essa dedicação, mesmo todos esses detalhes que tentam transmitir para as pessoas a emoção que a gente quer passar do que foi a nossa persistência para conseguir construir o enredo. Bom, e para deixar esses carros desse jeito também é uma estrutura grande? É, a gente tem uma equipe muito bacana, uma equipe que adora trabalhar, que gosta da arte, né? Que gosta de fazer trabalho bem feito, porque você pode ver que hoje em dia não se dá mais para colocar qualquer coisa, porque o público também é muito exigente. E o Carnaval de Joaçaba está em um nível muito alto e a gente precisa fazer um trabalho de qualidade. E nós estamos aí, né? Com a paixão pela Acadêmicos, tentando chegar esse ano também na ponta, disputando o primeiro lugar. Agora me fala uma coisa, Jorge, o Acadêmicos do Grande Vale, em 2016, vai surpreender na avenida? Ah, com certeza! Nós queremos transformar a avenida de Joaçaba em vermelho e branco. E aí E aí E aí E aí E aí